O reporter Rubens Júnior traz informações ao vivo sobre o assassinato de uma mulher na comunidade Jardim Gama, exclusivo na tela. Rota da Notícia Ok, tô de volta, tô de volta sim, boa noite pra você, Viriz Henriquez, amigos do Rota da Notícia. Nós estamos na comunidade Jardim Gama, onde uma jovem de aparentemente entre 20 e 27 anos de idade foi assassinada com disparo de arma de fogo no meio da rua, aqui no Jardim Gama. Polícia militar foi acionada pra vir ao local, ouviram-se disparo de arma de fogo. Ao chegar aqui tratava-se de uma vítima do sexo feminino ao solo. Uma jovem que era nascida e criada aqui na comunidade, muito conhecida, porém não se sabe o que teria ainda motivado esse assassinato. Aqui está o pessoal da Polícia Militar, do 7º Batalhão, já conosco, aqui fazendo justamente o isolamento da área. Acho que a Tenente Alessandra tá aqui. Começa com a Tenente Alessandra, vem comigo, por favor. Meu querido Ramon Mota, Tenente Alessandra, realmente é a Bia, né? As informações chegaram até a gente, Beatriz, com esse tempo por vir aqui na região. Boa noite, Tenente. Boa noite, exatamente. As informações dos populares aqui, o nome dela é Beatriz. Nós ainda estamos aguardando a Polícia Civil pra fazer a avaliação da documentação dela. Tem alguma informação sobre o histórico da vida dessa menina? Que as informações, ela nascida e criada, mora aqui próximo, né? Tem informações sobre o histórico da vida dessa menina? Estamos aguardando ainda as informações chegarem. A princípio, tudo que nós temos é que foram dois indivíduos numa moto, casaco, que realizaram os disparos e depois evadiram do local. Só a vida dela tem alguma coisa coisa? Até o momento, não levantamos ainda todas as informações. Estamos aguardando ainda a Polícia Civil chegar pra fazer maiores levantamentos. Perfeito. Então, o SAMU já esteve no local, constatou o óbito, perito? Positivo. O SAMU esteve agora há pouco aqui conosco, constatou o óbito e estamos agora aguardando a Polícia Civil pra realizar a perito. Área já isolada? Positivo. A família já estiveram aqui conversando com a senhora? Sim, sim. A família dela bem abalada, já conversou com a gente. E aguardando agora a Polícia Civil. Boa noite, Alessandra. Pelo esclarecimento, boa noite pra senhora. Ô, Vinícius, eu vou continuar por aqui aguardando a chegada, obviamente, da perícia e também da Polícia Civil pra saber mais informações. Por que que essa jovem menina foi assassinada no meio da rua, aqui na comunidade, onde ela nasceu e cresceu e conhece a todos. E a informação que chegou até a Polícia Militar é que foram dois homens, né, de casaco, se aproximaram dela e efetuaram os disparos quando ela vinha caminhando justamente aqui próximo aonde ela caiu já atingida pelos disparos de arma de fogo. Comendista, atendente Alessandra, familiares estiveram aqui no local, reconheceram a vítima e aí aguardando, então somente agora, a Polícia Civil através do núcleo de homicídios pra poder fazer os primeiros levantamentos investigativos de fato. Aqueles que vão levar uma linha de investigação pra tentar elucidar esse crime de homicídio. Quem e por que teria razões para tirar a vida dessa menina? Que tipo de motivação, né, provocou esse assassinato dessa menina na noite de hoje aqui no Jardim Gama? Tudo isso, a Polícia Civil vai fazer justamente esses levantamentos para pontuar uma linha de investigação. A perícia já está também a caminho para fazer os trabalhos aqui no local isolado, cena de crime no Jardim Gama, nesse início de noite, de terça-feira, aqui na cidade de Cabedelo. Com a imagem de Rabomota, repórter Rubem Júnior, pra TV Rapuambande, o melhor da gente, eu volto aos estúdios. Pessoal, só pra você entender onde fica o Jardim Gama, porque é bom a gente localizar, você em de João Pessoa para Cabedelo, esse posto Castelinho é muito conhecido, porque esse do outro lado fica a chamada Mata do Amém. É do lado direito, quem vai para Cabedelo, ali você entrando ali, na lateral do posto Castelinho, que tem a Praça do Caju, fica do lado esquerdo, essa comunidade. Não é uma comunidade violenta, eu não entendi aí, porque ela é da área, né, mas hoje está tudo tão estranho, tão complexo, que hoje até os parâmetros, pra gente dar uma opinião, está complexo, tá? Lamentável, né? Mas deixa eu falar um pouquinho.